Meu torcedor brasileiro preferido, bem-vindos a mais um vídeo do canal Deixo Palmeirense Falar E desde já peço a você que se inscreva no canal caso não seja inscrito Se gostar do vídeo, dá um like, comenta, compartilha Peça para quem você compartilhar fazer o mesmo Caso queira ajudar o canal tem um pix na tela, na descrição do vídeo Se preferir tem Valeu Demais do Youtube, que é aquele coração com cifrão Você clica e tem várias opções para ajudar o canal Deixa aí do lado a fotinho para você identificar Muito obrigado a todos que já ajudam Me segue lá no Instagram, no arroba Tadeu Verde E também no meu canal secundário do Youtube, Quebre Toda Cidade Você pode também ser membro deste canal Por apenas R$ 1,99 por mês, ajuda bastante, beleza? Vamos que vamos, falando de futebol Do Flamengo, que vai estrear o seu novo manto agora em janeiro Já com data marcada Segundo o diário do Fla.com.br A diretoria do Flamengo chegou a uma definição importante Para a temporada 2024 Ficou determinado que na partida do dia 27 de janeiro Contra o Orlando City Será a estreia do novo manto sagrado do Flamengo Eita, né? O novo uniforme deve ter a sua abertura oficial de vendas No dia 26 de janeiro Hoje vocês já fiquem atentos aí no site aí da Adidas, né? Provavelmente, né? Para os torcedores e ter a sua estreia Contra o Clube Estados Unidos no Amistoso Então, logo, logo já está No dia 26 de janeiro, está disponível aí Para quem quer comprar E deve ser uma bagatelinha ali De uns R$ 400 para cima, né? Pelo menos tem sido assim ultimamente Os preços das camisas de clubes oficiais no Brasil, né? Fazer o quê? Quem tem ganheiro compra Quem não tem, meu amigo Compra no Piratão, né? Infelizmente É o que vai acontecer O Delacruz Segundo o ge.globo.com Estará fora da estreia do Flamengo em 2024 Contra o Aldax em Manaus Meu Deus do céu O Uruguai de 26 anos Tinha de ser inscrito Até a última quarta-feira Cinco dias úteis Antes do início do Campeonato Carioca Ele não está aí disponível Para a estreia do Flamengo Na próxima quarta-feira Primeira partida acontecerá Na pré-temporada rubro-negra Em Orlando Onde o Flamengo fará amistosos Contra o Philadelphia Union E o Orlando City Em 21 e 27 de janeiro Então, o Brasil não vai ser O primeiro brasileiro O Flamenguista brasileiro Não vai ser o primeiro a ver O Delacruz aqui no Brasil Vai ser lá na Europa Na Europa, nos Estados Unidos Então, os Flamenguistas que lá estão Vão acompanhar o Delacruz Lá em sua estreia Beleza? Vamos que vamos E o Gabigol, rapaziada O Gabigol já está fazendo um draminha Ele, segundo o bandi.uol.com.br Ele admite para o Zico Para o Galinho Que em 2024 Pode ser seu último ano No Flamengo Ele está tentando Dar uma comovida Na galera aí Porque o contrato dele Está emperrado Está parado A galera Ia renovar Naqueles coisas Aqueles números absurdos Que foram divulgados Depois ele falou Que era mentira Aquilo tudo Então a gente não sabe ainda O que é verdade O que não é O fato é que o contrato dele Está travado lá Está engavetado Não foi para frente O Landim guardou na gaveta Não assinou Não sabe se vai assinar E o fato é que Aí ele já começa A partir do meio do ano Pode assinar contrato Com qualquer clube Corinthians estaria monitorando Mas Corinthians Como é que vai pagar? Eu não entendo Depois eu vou falar de Corinthians Ainda nesse vídeo E o fato é Ele está tentando Criar aquela comoção Fica Gabigol Para a torcida Tem muito torcedor Que não está nem aí Que eu já vi aqui Nos comentários Quando eu falei do Gabigol Muitos não querem mais saber Do Gabigol no Flamengo Acho que a história dele Já acabou E muitos outros Ainda acham Que ele tem muito O que fazer Ainda no Flamengo Eu acredito Que ele tem muito O que fazer no Flamengo Até porque ele é novo É só ele querer Agora se ele não quiser Não vai fazer É óbvio Vai acontecer Que nem em 2023 Ficou focando Em Little Gab Cantor E aí Jogar bola Que é bom Não deu muito Muito pé E aí é o seguinte Convidado Do programa Resenha com Galinho Comandado pelo Zico Que vai ao ar Nesta segunda-feira Dia 15 Na tela da Band O atacante Gabigol Falou sobre Seu futuro E possibilidade De deixar o rubro negro Na temporada De 2024 Em um dos momentos Da entrevista O atacante do Flamengo Foi questionado Por Zico Se vai voltar A brilhar Após ter tido Um 2023 De altos e baixos Neste momento Gabigol Afirma que vive Seu último ano De contrato E não sabe O que pode acontecer Eita Eu tenho mais De um ano De contrato Tem a minha cabeça Que pode ser o último A gente não sabe O que vai acontecer Disse o Gabigol Em teaser Da resenha Com Galinho Eita Nós né Vamos ver né Cara Vamos ver Vamos ver né Ele está Está tentando criar De novo Uma comoção Aí parte da torcida Vem fica Gabigol Aí os caras Vão para a internet Coloca no Twitter Lá né Hashtag Fica Gabigol Aquela conversa toda Estou até vendo Isso acontecer Viu Vamos aguardar Tá É E aí Uma reportagem Do uol.com.br Sobre o meu Palmeiras Dizendo que Por que o Palmeiras Não busca reforços Mesmo após Somar 180 milhões Em vendas Agora recente Com o Arthur E o Kevin A gente já sabe né Por que É Porque ele ainda não quer Entendeu Aí a reportagem Fala que o Palmeiras Entende que valores Finais das transações Passam falsa impressão Ao torcedor Fechou a venda De Arthur Em 18 milhões De euros E 10% Será ao Red Bull Bragantino 5% Representa O atleta Mais 5% Mecanismo De solidariedade Da FIFA Para o clube formador Que no caso do Arthur São Ceará E o próprio Palmeiras No caso da transferência Do Kevin Palmeiras aceitou Uma proposta Do Shakhtar Donetsk De 12 milhões De euros Mais 4 milhões De euros Em bônus Então seriam 16 milhões De euros Quase né O Palmeiras Terá que passar 30% Ao Deportivo Brasil E os valores E os valores Dos empresários E o do mecanismo De solidariedade Aí tem a questão De pagamento parcelado Nenhuma das duas vendas São com pagamento à vista Que é muito normal Em negociações Por esses valores Sendo assim Apesar das altas cifras De alta grana O Palmeiras Não terá boa parte Desse dinheiro Para reinvestir De forma imediata Em reforço de peso É conversa O Palmeiras Não tem dinheiro O dinheiro Será utilizado Para pagar Contratações De anos anteriores O Palmeiras também Compra de forma parcelada E precisa honrar Seus compromissos antigos No próprio caso Da contratação De Arthur Do ano passado O Alviverde Ainda tem valores A pagar Ao time de Bragança Paulista Custos elevados Com o atual elenco Também são um dos motivos Atual presidente Leila Pereira E o diretor de futebol Anderson Barros Adotaram como estratégia A manutenção Do elenco Vencedor Das últimas temporadas E os pilares Do elenco Ganharam renovações Contratuais Com grandes aumentos Salariais O Palmeiras segue No mercado Para fechar a contratação De um meia O clube entende Que precisa encontrar Uma revolução Uma Uma Reposição Para o Rafael Veiga E mais ainda Estuda nome Então vai estudar Até acabar a temporada Esse nome aí Estou até vendo tudo Mas aí ainda Vamos lá A grande preocupação Do palmeirense É o Abel Ferreira Será que o Abel Ferreira Vai continuar Em 2025 2024 Ele já disse Que vai cumprir O contrato dele Beleza É mais Aquele negócio Já não Não vem o jogador Que ele quer Não vem o jogador Que ele pede Beleza Veio alguns jogadores Vai se virar A gente vendendo Jogadores Que nem a gente Vendeu agora Mas não tem reposição E aí ele pede Para o Palmeiras Pelo menos Reavaliar O gramado Do Alias Pediu para trocar O gramado Do Alias Que é que troca O gramado Que não está bem Ele estava inconformado Ele falou que O gramado Tem uma garantia De 10 anos Que é uma empresa Alemã Se não me engano Mas mesmo com isso Ele acha que Pelo tanto de shows Que tem Pelo tanto de utilização Que tem o gramado Não comporta Não está dando certo O gramado Já perdeu a validade Mas o pessoal do Palmeiras Diz que não vai trocar E aí O pessoal do Palmeiras Não traz jogador Que ele quer Vem de jogador Deixa ele com elenco Mais curto Do que ele precisa Ele gosta de elenco curto Mas deixa mais curto ainda Não tem as peças Que ele precisa Quando ele pede O Palmeiras nunca consegue Trazer jogador que ele quer E aí Os caras ainda não trocam O gramado Como ele pediu Como é que vai segurar o homem É difícil É difícil Ele reclamou Para caramba E os caras Simplesmente não vão trocar Que depois do show Da Taylor Swift Ficou um monte De miçanga No gramado Que caiu Das pulseirinhas Do povo E aí O jogador Ia jogar aquelas miçangas No campo Que é horrível Aí fizeram a limpeza Ficou 100% O gramado Agora para o Palmeiras Mas agora né Mas aí tem outro show Outra cai de novo Um monte de coisa né Quebra vidro Sei lá o que quebra Complicado cara Complicado Eu acho que É preocupante Preocupante sim O Palmeiras Não atendeu O pedido do Abel Porque daí É aquele negócio né Ele Ah por que eu vou ficar aqui Os caras não falam Que eu quero Foda Vai entender né Enquanto isso né O Corinthians Segundo o tvofococom.com.br Aliás né Vai abarrotar o aeroporto né E ameaçar o Palmeiras e o Flamengo Tem seis craques contratados nível Europa né É Corinthians velho né Devendo até as carças velho Nem as marmitas paga E contratando jogador Contratando jogador nível Europa ainda Segundo a reportagem aqui né Corinthians tem pacotão de seis reforços E Augusto Melo Mostra a cara nova do timão Eita que beleza É Festa no Brasil Que beleza É só o Brasil mesmo né cara Ele prometeu em sua coletiva de posse do Corinthians Que seria muito competitivo em 2024 E vai ameaçar os rivais com a Flamengo e Palmeiras E pra provar seu ponto Já chegou contratando grandes nomes né Fez aquela floreada lá com o Gabigol Fez aquela cortinona de fumaça Beleza Enquanto isso só chegando jogadorzinho lá Ninguém falando quase né cara Olha só velho O Corinthians já anunciou um pacotão de seis jogadores Acima da média Conforme informações do UOL Já foram contratados para o Corinthians Jogadores da zaga, laterais e meio campo Os jogadores em questão né São os laterais de esquerdo Diego Palácio E Hugo O volante Ranieri E o meia Rodrigo Garro Enquanto o zagueiro FedEx Torres É esperado para ser oficializado Mais um que está contratando E o Gustavo Henrique Aquele que é ex-Flamengo Está encaminhado Deste modo Nota-se o Corinthians mais agressivo E com fome de títulos Para a temporada 2024 E o dinheiro de onde vem Vale destacar que o clube Nesta temporada vai disputar Paulistão Sul-Americana Copa do Brasil E Brasileirão E o Oliver Torres O Oliver Torres vai para o Corinthians também Segundo informações da Band O Corinthians estuda a contratação Do meia espanhol Oliver Torres Do Sevilla Jogador de 29 anos Tem contrato com a equipe espanhola Até o final O mês de 2024 E já pode assinar o pré-contrato Com qualquer clube E o atleta foi oferecido ao timão Nesta janela de transferências Departamento de futebol do Corinthians Comandado por Rubens Gomes O Rubão Deve dar uma resposta Sobre o Oliver Torres Até a próxima segunda-feira O técnico Mano Menezes Também será consultado Para dar o seu aval Sobre o jogador O Sevilla está disposto A liberar o Oliver Torres Já nesta janela de transferências E o jogador já deu um sinal positivo De atuar no Brasil O salário, no entanto Pode ser um entrave Atualmente os vencimentos Do meia estão na casa De um milhão por mês O Corinthians não está nem com isso Vai pagar Não sei como Mas diz que vai pagar Os parceiros do Corinthians Vai pagar Não sei como E aí eu lembro É foda Porque aquele diretor Do Flamengo Foi o Spindle Ou o Braz Um dos dois Falou Sobre como é que o Corinthians Compete com o Flamengo Palmeiras Compete sem pagar Enquanto o Flamengo Palmeiras Responsável no mercado Consegue fazer Equilibrar as contas Pagar E honrar os seus contratos Com os jogadores O Corinthians não tem honrado Visto A gente viu aí Que não pagou Fausto Vera Não tinha pago ainda Fausto Vera Não tinha pago Os direitos e imagens De vários jogadores Renato Augusto Matias Rojas Inclusive Matias Rojas Ameaçou ir para a FIFA Para receber o direito Dos imagens Que o Corinthians não tem pago Então como é que faz E aí está contratando Um monte de gente Que são desavisados Pelo jeito Porque muitos jogadores Já avisados Não quiseram vir Não quiseram vir Porque sabem da fama Do Corinthians Não paga Não está pagando Está devendo Tem dívida de quase Dois bilhões de reais O próprio presidente novo Do Corinthians Anunciou isso aí Fez uma varredura Lá descobriu Um bilhão Seiscentos e cinquenta milhões De reais de dívida Como é que vai Contratando tantos jogadores Assim de De acima da média Segundo traz a reportagem Aqui Não dá para entender Não dá para entender Então Vamos ver De repente vamos ver Um Corinthians aí Com títulos Talvez nessa temporada Pode acontecer Com títulos Ou não Contratam esse monte de cara E não ganha porra nenhuma Porque daí os caras chegam lá Começam a ter atraso em salário Atraso em direito de imagem Atraso em não sei do que E aí Aí os caras começam A não querer jogar bola Começam a fazer corpo mole Matias Rojas É um grande exemplo disso O cara criticaram Ele nem jogou nada Mas por que será Que ele não jogou nada Aí você vê o cara Querendo cobrar direito de imagem Porque você vê Por que o cara Não jogou nada O cara no mínimo Se decepcionou É por aí Então vamos aguardar Ver o que vai desenrolar Isso aqui Eu vejo Eu não vejo um futuro Bom para o Corinthians não Infelizmente Para os corinthianos Porque o Corinthians É uma torcida linda Uma torcida maravilhosa Os caras são fodas São tudo louco Pelo Corinthians mesmo São fanáticos Meu Mas estão sendo enganados Aí monta um timaço E não paga E não ganha nada E aí afunda Mais o Corinthians ainda Daqui a pouco o Corinthians Está aí disputando Série B de novo Esse aqui é o É a verdade Esse aqui é o O complicado da coisa E aí Aí tem que se remontar Tudo novamente Todo aquele sofrimento De novo Sendo que poderia já Começar a fazer Uma mudança Uma responsabilidade Coisa que a nova diretoria Devia fazer E não em o caminho contrário Como está indo Infelizmente Beleza? No mais tranquilos Coloca no comentário A sua opinião aí E tamo junto Até o próximo vídeo Até mais